Olá, começa agora mais um episódio da décima temporada do EsperaCast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Essa temporada é temática e reúne apenas entrevistas sobre sustentabilidade e prevenção a desastres climáticos. Desta vez, a entrevista é com o diretor institucional e jurídico da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, Abradi, Wagner Ferreira. Hoje a conta de luz tem uma tributação em média de 25% a 30%. Então a cada R$ 100 da conta, R$ 30 está associado a tributos, PIS, COFINS e CMS. Porque é alto. Muito alto. Por um serviço essencial, por um serviço que é a base do desenvolvimento das indústrias, das economias e daí por diante. Ele tem ampla visão sobre aspectos regulatórios que influenciam o setor. Wagner, por que a conta de luz no Brasil é tão cara? Vamos lá, essa é uma pergunta boa. Nós temos vários componentes na conta de luz. Então quando a distribuidora de energia que está na sua casa, ela entrega uma conta, ela na verdade exerce o papel de um carteiro. Ela tem uma série de custos que ela inclui na conta de luz para que ela possa entregar isso para o consumidor. Vou explicar rapidamente. Você tem uma parcela de geração de energia, que é o insumo em si, transmissão de energia, que são as grandes redes que conectam as geradoras à distribuição, você tem custos de comercialização, custo de encargos setoriais, que são as políticas públicas, e o custo tributário. Se eu somar todos os custos da conta de luz, tirando a distribuidora de energia, eu tenho mais ou menos 75% da conta de luz de custos associados ao serviço que pertence a outros fornecedores e a outros atores. Nossa, pensando em outros produtos e serviços no Brasil, seria o quê? Ele tem uma tributação alta, hoje a conta de luz tem uma tributação em média de 25% a 30%. Então, a cada R$ 100 da conta, R$ 30 está associado a tributos, PIS, COFINS e CMS. Que é alto. Muito alto. Para um serviço essencial, para um serviço que é a base do desenvolvimento das indústrias, das economias e daí por diante. Além desses 30% de tributo, você tem mais ou menos 18% a 20% de encargos. Esses encargos, eles chamam, basicamente, está dentro desses encargos, a CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético. Ali entra, por exemplo, subsídio baixa renda para as pessoas que são atendidas pelo Programa da Tarifa Social. Entra subsídios de combustível para aquelas áreas que estão ainda desconectadas do Sistema Interligado Nacional. Entre os subsídios para solar, os subsídios para a fonte incentivada, que tem um desconto no uso do fio. Só esse desconto do uso do fio que as fontes incentivadas de energia têm, ele custa, hoje, algo em torno de R$ 10 bilhões. Mais solar, que é mais ou menos R$ 8 bilhões. Estamos falando de R$ 18 bilhões por ano. Alguma coisa em torno de 10%, de 8% a 10% da conta de luz. É bastante complexo, né? É muito complexo. Agora, pensando sobre o Brasil, é quase 100% do território nacional recebe energia elétrica, né? É um percentual altíssimo. 99,8%. E, ainda assim, precisa-se de todos esses encargos para poder fortalecer a diversidade da matriz energética. É, basicamente, é um pouco mais do que isso. Você tem uma conta de encargos, que ela é uma espécie de política pública, escolhida para o consumidor pagar, para subsidiar, incentivar e cobrir algumas despesas. A mais meritória delas, o que é claro de ver, é a tarifa social. Esse é meritório. Que é muito importante, inclusive. Você precisa fazer com que essa energia chegue na casa das pessoas de maneira segura e justa, do ponto de vista financeiro. Então, a tarifa social, ela traz essa isonomia, né? Então, esse é um componente importante. Mas, fora isso, você precisa entender quais são os componentes ali dentro desses encargos que, de fato, deveriam ser assumidos pelos consumidores de energia. Esse é o grande X da questão. E ficou fácil o país adotar políticas e inserir nessa conta de luz. Então, quando você discute energia solar, o subsídio que é dado para ela é colocado aonde? Na conta de luz. E poderia vir de um outro... Poderia vir de um outro fundo. Departamento de um outro fundo. Do Tesouro Nacional, de alguma outra rubrica que não onerasse o consumo. Porque, no final do dia, a conta de luz é um grande condomínio. A gente tem um sistema, imagina um grande sistema interligado com várias pessoas, milhares de pessoas. O propósito do condomínio, da conta de luz, é que você tenha um rateio isonômico para que todos paguem uma pequena parcela do seu uso, da sua necessidade. De algo que todos usam. Na medida em que eu vou tirando e dando subsídio para quem não precisa e fazendo com que os consumidores que precisam paguem essa conta de luz, o que está acontecendo hoje no país? Eu tenho uma grande desigualdade energética em termos de isonomia da conta de luz. Então, hoje, o mais pobre, o classe média, tem uma conta proporcionalmente mais alta e o mais rico tem uma conta mais baixa, subsidiado por esse conjunto de consumidores que estão nessa parcela dos mais vulneráveis. Então, isso vem se aplicando ao longo dos anos e a gente chega hoje num momento bastante crucial. Vamos pensar que 20% da conta de luz hoje são subsídios. 30% impostos. 30% impostos. Você soma os dois, metade da conta é encargos mais tributos. Isso é insustentável do ponto de vista do serviço. Quando eu olho essa crescente dos encargos e do tributo, eu vejo que daqui a 3, 5, 10 anos, essa conta vai ser impagável. Por esses dois aspectos. Agora, não foi sempre assim, né? Tão caro para o brasileiro o fornecimento de energia elétrica. O Brasil tem uma energia barata. Nós temos uma matriz, a energia, o componente de energia, a geração, a produção de energia no Brasil, ela é barata. Nós temos uma matriz energética rica. Hidrelétrica, solar, sol demais, vento demais. Nós temos uma cultura muito rica para a biomassa. O país é ensolarado, né? O nosso país é, de fato, abençoado. A nossa energia é muito barata. Não é ao longo do dia inteiro que a gente aciona, por exemplo, a luz. Exatamente. A energia, sim, geladeira, equipamentos, ar-condicionado. Nós temos uma condição de bênção mesmo quando a gente se compara com o resto do mundo. Não é à toa que a nossa conta de luz, quando você olha para trás, ela não era a conta mais cara, como é hoje uma das mais caras. Pois é, e a gente não tinha essa percepção também de que era cara. Não tinha. Porque, como eu disse no início, o componente que aumentou na conta de luz não foi o componente da energia, do insumo energia. Foram os outros componentes que destoaram da conta de luz, foram sendo inseridos na conta de luz. E essa conta de luz hoje, como eu disse, ela representa algo em torno de 50% de tributos e encargos. E como resolver isso, então? Porque esbarra em vontade política. Exatamente. Essas duas componentes que a gente falou, elas são baseadas em legislação. Isso. Então, a gente precisa ter um convencimento e uma consciência de que, primeiro, não dá mais para inserir benefícios, incentivos, subsídios, chamemos como a gente queira, na conta de luz dos brasileiros. Chegou no limite, não dá mais. Com esse modelo que está aí, do jeito que nós colocamos lá no marco setorial há 15, 20 anos, não fecha mais a conta. Esse é o primeiro ponto de partida. Não dá para colocar mais novos subsídios nessa conta. Segundo, a gente tem que pegar esses subsídios hoje existentes e fazermos alguns tratamentos para que isso seja retirado da conta de luz. Alguns subsídios serem assumidos pelo Tesouro, por outros fundos que não sejam a conta de luz do brasileiro, que não seja o pagamento da conta de luz pelo brasileiro. E o terceiro é a gente parar com essa mania que tudo precisa de subsídio. A gente precisa entender que os negócios têm a sua forma de se viabilizar. A gente tem outras ferramentas na economia que são super aplicadas em outros setores. Mas no setor elétrico, a primeira coisa que vem à cabeça, vamos colocar o subsídio na conta de luz e viabilizar os negócios que nós precisamos de viabilizar. Não vão entrar no mérito se esse negócio é bom ou não é bom. Tecnologia é necessária, inovação é necessária. A gente tem que olhar para frente. É o como fazer. Wagner, rapidamente, para a gente encerrar o nosso papo, vou aqui lançar três perguntas para você. O ideal seria que você me respondesse em 30 segundos ou menos, só para a gente ter um pouco mais da sua percepção, da sua opinião, sobre o momento que a gente vive agora. Você acredita que ainda seja possível reverter a crise climática ou é melhor focar em prevenção de futuros desastres? Vamos lá. A gente precisa se prevenir. Todos os indicadores que nós temos mostram que o patamar dos impactos das nossas crises climáticas mudou. Hoje, o patamar é outro. Não adianta mais você olhar para o retrovisor para você estimar o que vai acontecer daqui a um ou dois anos ou três anos. Se planejar, está feito. Exatamente. Hoje, existe uma insegurança do ponto de vista das próximas crises, que é uma questão climática. Então, não há dúvidas que nós precisamos ter uma nova infraestrutura no país e aí o setor de energia se encaixa para que a gente possa, de fato, ter a resiliência necessária, ter o suporte necessário para que o país continue funcionando. Quais os setores da economia, na sua opinião, serão os mais prejudicados se a gente não começar agora a pensar e a fazer o mundo conforme as mudanças climáticas já estabelecidas? Ficar ignorando que a mudança climática ocorreu? Bom, eu acho que o impacto é global. Vamos pensar no que está acontecendo mais recentemente no país, no Rio Grande do Sul. Quando a gente pensa na cadeia produtiva, ele afeta o agro, ele afeta a indústria, afeta o comércio, afeta a vida das pessoas. A educação, a saúde. A educação, as crianças não estão indo para a escola. Os colégios, os hospitais não têm como acessar e receber essas pessoas. Medicamentos essenciais. De forma geral. Então, eu diria que esse é um problema e é uma realidade da nação. E a gente precisa ter políticas públicas voltadas para que a gente tenha um preparo. Quando esses eventos se posicionarem, se apresentarem à sociedade, a gente tenha condições de minimamente garantir o essencial para as pessoas e fazer com que a gente continue andando para frente. Por fim, o que vale mais, na sua opinião? Investir na transição energética ou na prevenção de desastres? São as duas coisas. A transição energética, ela já começou. Ela, na verdade, está acontecendo nesse momento. O Brasil, quando adotou políticas lá atrás de valorizar a nossa riqueza hidrelétrica, já tomou essa decisão da transição energética. Nossa matriz elétrica, ela é 95% de energia limpa, baseada em hidrelétrica, solar, basicamente eólica. Então, a nossa condição de matriz energética, ela já reflete a transição energética. Claro, temos um desafio na economia, com a eletromobilidade, com a eletrificação dos veículos, que muito se fala, com o armazenamento de energia através de grandes baterias e uma série de outras conjunturas que estão acontecendo nesse exato momento. A questão é, esse investimento tem que vir associado de infraestrutura. E, muitas vezes, a gente olha para o insumo energético, mas esquece da infraestrutura, pavimento, ferramenta, linha de transmissão, linha de distribuição, atendimento seguro na ponta. Obrigada, Wagner. Obrigado a vocês. Obrigada por acompanhar mais um episódio do EsperaCast. Lembre-se de nos seguir aqui na plataforma e também nos outros canais da Esfera Brasil para conhecer o nosso conteúdo diariamente. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!